Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas. A gente sempre começa esse programa falando isso porque esse é o Boas Novas no ar, um programa que mostra tudo que a Boas Novas tem a fazer e os seus desafios. E claro, sempre bons papos e bons convidados para você entender e ser edificado todo dia. A Boas Novas tem muitos desafios pela frente e o maior deles é a digitalização. Eu tenho sempre falado isso, talvez esse seja o maior desafio da história dessa grande missionária que leva a palavra de Deus através dos meios de comunicação. E nós só podemos digitalizar e crescer com a Rede Boas Novas se você semear na Rede Boas Novas, ser um semeador. Por isso que eu quero chamar o Ronaldo já para a gente ir para a nossa central de semeadores e entender se as pessoas estão ligando, estão participando e principalmente semeando na Rede Boas Novas. Ronaldo, muito bom lhe ver. Como é que está esse início de desafio, meu amigo? Desafiando mesmo os nossos telespectadores a fazerem parte desse exército, desse grande exército que anuncia a Boas Novas, se tornando um semeador. Você já é um telespectador, você já divulga Boas Novas com certeza para os seus amigos e parentes. E que tal agora tomar uma atitude de fé e poder também semear na Boas Novas para que essa obra continue indo em frente, não é verdade? Então liga para a gente, DDD2121126300, temos o nosso canal no WhatsApp, o Zap Semear, que a gente apelidou aí. Você vai ver todos esses dados aí no seu vídeo durante o programa ou então através do e-mail também, tá certo? Então liga para a gente, participa. A irmã Natalina dos Santos Rodrigues de Cosmos, aqui no Rio de Janeiro, da Zona Oeste, assiste a Boas Novas pelo Canal 42, já é semeadora. E aí um dia desse, André, ela estava assim pela rua e lembrou de fazer a sua oferta inclusive ela estava sem o seu carnê na mão. Sabe o que ela fez? Ela ligou para a gente, aí eu dei um jeito lá, consegui mandar para o e-mail lá da irmã Natalina. Ela lá na rua mesmo conseguiu ir num lugar, num correspondente bancário e enviar a sua oferta para Boas Novas, né? Então a gente está aí à disposição para ajudar, para facilitar com que você venha ofertar para Boas Novas sem dificuldade nenhuma, tá bom? Então, lembrando que pelo site boasnovas.tv barra CMA, você encontra muitas formas de doação ali com segurança, com praticidade, tá certo? Participe com a gente, vem semear! É isso aí, só lembrando as pessoas. Existem várias maneiras, né Ronaldo, de participar disso. Se você tem mais facilidade com o computador, você pode fazer pelo computador. Se você consegue anotar as contas bancárias que estão aparecendo na tela e vão aparecer durante todo o programa, anote as contas bancárias também e por telefone. Lembrando que, claro que muitas pessoas gostam de receber o carnê e o boleto em casa, mas de fato, essa é a maneira mais trabalhosa, custosa e um pouco demorada, porque tem que enviar para a sua casa. Então se você gosta da programação, de todos os programas, Cabeça para Cima, Espaço Feminino, Babé Bíblia, Antenados, tudo mais, tudo que nós produzimos. E sente uma vontade, talvez Deus colocou no seu coração de contribuir e ser um semeador da Rede Boas Novas. Apareça da maneira que você quiser, você pode contribuir, participar. Claro que o jeito mais fácil às vezes é cartão de crédito, os e-mails digitais ou um depósito bancário, ou via bankfone que você quiser, porque já é automático e na hora você garante a sua semente instantaneamente. Não precisa esperar chegar a carnê na sua casa, que às vezes demora muito por causa do envio. Então semeie na Boas Novas, vamos crescer juntos e levar a Palavra de Deus para todo o Brasil. Eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos para bater um papo um pouco sobre pessoas que são chamadas por Deus ainda em terra e idade. Por exemplo, muitas crianças já pequenas têm a vocação ou o chamado de pregar, de cantar, de levar a Palavra de Deus. Como é que tratamos situações assim? Nós já fizemos um programa aqui na Rede Boas Novas chamado Pregadores Mirins, onde a gente chamava esses talentos, essas crianças que pregavam, que cantavam, que testemunhavam e hoje já cresceram, são teens, são quase adultos, mas a gente ainda vai bater um pouco de papo com eles, com a sua família, para entender como Deus o chamou e como Deus desenvolve o ministério na pessoa que Ele quiser, na idade que Ele quiser e como Ele quiser. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Estamos de volta com Boas Novas no ar. De fato, uma das coisas mais cativantes que existem, principalmente com vídeo e televisão, é quando você vê uma criança, não é verdade? Na internet, quando tem vídeo de criança ou de bebê, todo mundo fica impressionado com o talento de cantar, o talento de fazer alguma coisa, ou às vezes até nos fazer rir. Agora, Deus de vez em quando, Ele chama e levanta crianças para o ministério. E não é difícil de ver nas igrejas e até na internet, crianças que são novinhas já cantando, testemunhando e muitas vezes pregando. E nós da Boas Novas somos grandes entusiastas daquilo que Deus coloca como talento na vida, principalmente de crianças. Durante muito tempo, nós tivemos aqui um programa chamado Pregadores Mirins, que era justamente um palco, era uma vitrine para mostrar para o Brasil inteiro aquilo que Deus está fazendo através de crianças e os seus talentos, os seus dons e a sua vocação. E nós temos um vídeo muito legal agora para mostrar do Kelvin, que participou durante muito tempo, apresentou, cantou e já pregou. E eu quero que você veja esse vídeo, que depois eu tenho uma surpresa aqui no estúdio. Veja só. Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que a paz do Senhor esteja contigo neste momento. Eu sou o Kelvin Ramos e este é mais um programa Pregador Mirim. Quero então convidar neste momento os nossos convidados especiais. Lívia, que é o Ili, por favor, sintam-se à vontade em nosso programa. Que Deus esteja com vocês, tudo bem? Tudo bem. O que é o Ili? Tudo bem. Tudo bem com você? Desde quando você tem louvado a Deus através da música? Bem, eu louvo o meu papai do céu desde que eu tinha 10 anos. O que é o Ili, desde quando você tem levado a palavra de Deus através da pregação? Há três anos. Há três anos você tem pregado e você não só prega, né? Você fala parábolas, você faz mais o quê? Eu falo poesias, também canto às vezes. Naquele momento Deus falou com ele e falou, para resumir tudo o que Deus falou, Deus falou assim, fala para ele. Por fim, eu já avisei antes, a geração dele vai ser acabada. Como posso entender o que tu queres para mim? Preciso te conhecer. Olha quem está aqui comigo no estúdio. Kelvin Ramos, pregador e cantor. Ele que estava apresentando o pregador. Kelvin, obrigado, meu irmão. Muito bom te ver aqui. Tem como botar lado a lado? Não. A tela, para a gente comparar, mudou o visual. Cabelo, deu um tapinha no cabelo. Cresceu uma barra. Qual é a tua idade hoje, Kelvin? 17, 17. Quantos anos tu tinha ali naquele vídeo? Eu acho que uns 11 para 12 anos. É, foi 5, 6 anos já atrás. Passa muito rápido, né? Olha ali, bota aqui, bota o rosto do Kelvin aqui. Olha aí. Olha lá. Pô, beleza, hein? Melhorou, hein, amigo? O tempo foi bom comigo. Foi boa essa experiência para você, Kelvin, do pregador mini? Porque você pregava nas igrejas e tudo mais. É diferente televisão, porque aqui tem pouca gente. Não tem tanta gente quanto a igreja. Mas, às vezes, a câmera assusta mais do que um auditório cheio de pessoas. Boa noite, André. Boa noite, amigos. Foi uma experiência, eu posso dizer que extraordinária para mim. Eu, desde pequeno, gostava muito de cantar e de pregar nas igrejas. Mas, quando me convidaram para poder apresentar o programa, para poder pregar, para poder cantar, diante de uma câmera, onde falava, olha, tem milhões de pessoas te assistindo, mas você vai falar para a câmera. Foi uma experiência nova. No início, deu aquela tremida. Ainda mais para 11, para 12 anos, não deu do céu, claro. Mas, eu confesso que, com um certo tempo, eu comecei a gostar muito de fazer isso. Tanto que, hoje, eu sonho em realizar as minhas faculdades que eu tenho no coração o desejo. E uma delas é o curso de jornalismo. E eu posso dizer que eu descobri isso aqui nas Boas Novas, quando eu pude apresentar o programa Pregador Mirim. E, hoje, eu sou apaixonado por isso. Eu gosto de falar para a câmera. Claro, falar para a multidão, falar para o povo, falar para a igreja é maravilhoso. Agora, falar para a câmera também é algo que me encanta. É, porque, assim, a gente já fala para uma câmera, mas tem muito mais pessoas do que em um auditório de igreja. Realmente, a televisão é algo extraordinário e, às vezes, assusta nesse sentido. Kelvin, tu consegue fazer a abertura que tu fez ali do Pregador? Tu lembra como é que era? É, como é que é? Eu sou o Kelvin Ramos e seja bem-vindo a mais um programa Pregador Mirim. Eu não lembro direito, mas... Foi quanto tempo que você ficou, mais ou menos, Kelvin, nesse programa aqui na Boas Novas? Acho que, meu pai pode me lembrar melhor, mas acho que foi um ano, um ano e meio, mais ou menos, foi o período que eu lembro que era eu e o Matheus, né, representando o programa. Rebezava isso. Sim, era maravilhoso, mas foi mais ou menos isso, né, pai? Um ano, um ano e meio foi o tempo que a gente ficou ali apresentando o programa. Me fala uma coisa, como é que começou esse negócio na tua vida de pregar e tudo ali? Você tinha, acho que 11 a 12 anos. Foi até antes daquilo? Você já era, de alguma maneira, convidado pelo pastor da sua igreja ou por outras igrejas já para compartilhar através da música e da palavra? A música, ela, de certa forma, começou antes da minha vida. Desde a barriga, meu pai já cantava pra mim, eu mexia mais forte, mas aos 4 anos, pela primeira vez, eu cantei na igreja. E aí foi surgindo... 4 anos? 4 anos de idade, pela primeira vez. Tem vezes que nem fala ainda com 4 anos, gente. Meu pai disse que com 4 anos, o playback, às vezes, acabava antes de eu terminar de cantar, às vezes, eu terminava de cantar antes do playback e ficava aquela confusão. Mas eu fui crescendo na música e com 8 anos, eu gravei meu primeiro CD. E aí, eu comecei a cantar e meu pai pregar. A gente ia pra igreja, meu pai pregava e eu cantava no apelo dele. Aí, meu pai chegou pra mim um dia que, ó, o que você acha de você cantar e pregar? Vai ficar muito mais bonito. Daí, eu... Boa ideia. Isso com 8 anos de idade? Até antes, porque eu cantava após os 4. Então, quando eu gravei meu CD com 8 anos, já pregava também. Então, a partir dos 7, 6 anos e meio pra 7 anos, eu comecei a cantar e pregar nas igrejas. E aí, deslanchou. Eu comecei a gostar muito dessa coisa, dessa área de ministrar o culto, tanto música quanto pregação. E aí, não parei mais. Deus tem abençoado, eu tenho conseguido estudar de forma mais jovem a palavra de Deus, tanto que eu gosto muito de falar pras jovens. Geralmente, o pessoal tem me convidado muito pra eventos Adolecamp, eventos mais pra adolescentes e jovens, porque eu gosto de usar a Bíblia, as mensagens, trazendo pro dia de hoje e pra vida do jovem. E isso acontecendo, claro, você falou 4 anos e depois 6 anos cantando nas igrejas com seu pai, isso era de sabedoria, talvez, dos seus amiguinhos, por exemplo, de colégio, eles sabiam que tu pregava. Como é que era essa convivência de, ah, eu tenho um amigo de 8 anos de idade, ele é pregador. Era estranho pra você ou pras pessoas com que você se relacionava? Muitas vezes soava de forma sarcástica pra esses amigos. É um bulezinho, né? É, é mais ou menos isso. Mas, sempre existia aquele amigo ou outro, aquela turminha ou outra que reconhecia que era um trabalho não pra engrandecer meu nome, não pra agradar meu pai e minha família, mas era uma coisa que eu gostava de fazer. Tanto que muitas pessoas se perguntavam, cara, você faz isso por obrigação ou você faz porque você gosta? E eu sempre falava, os meus pais, desde pequeno, isso vai muito também da influência que você recebe dentro de casa. Se eu não tivesse recebido a influência que eu recebi dos meus pais, provavelmente eu nunca teria entrado nesse mundo da pregação, do louvor. Mas é uma coisa que eles colocaram o desejo no meu coração e não me obrigaram. Eles apresentaram esse mundo pra mim, eu gostei, até porque era um mundo que envolvia a parte espiritual, a parte de Deus na minha vida. Então, foi influência deles, mas foi uma coisa que... Não foi forçada. Não foi forçada. Quero só uma pergunta. Eu já fiz alguns debates e programas aqui, muitas pessoas entendem que é esse início precoce. E às vezes, não é nem a questão do início precoce, mas às vezes até um... Porque você bota, enfim, vídeos seus, depois se a gente tivesse colocado em alguma coisa, prega que nem gente grande. É uma eloquência na fala. E às vezes, claro, três jeitos de falar que é uma coisa de criança, quando tudo que ela vai fazer, ela tenta imitar de alguma maneira, ela se espelha no adulto. Então, eu vejo a normalidade nisso. Mas já te perguntaram, como é que você trata esse tipo de afirmação que as pessoas falam que a criança, quando prega forçação de barra, ou é porque decorou, ou é porque o pai obriga. Tu já deve ter escutado isso com certeza antes. Sim. Muitas vezes, a gente abria um tempinho para perguntas nas igrejas, nos eventos por onde a gente passava. E eu sempre respondia da mesma forma. Eu faço porque eu gosto. Eu faço porque, óbvio, meus pais, eles passaram isso para mim. Vamos, filho, vamos tentar. Passaram. Mas em momento algum, vai porque eu vou te dar um presente em troca. Vai porque é isso que Deus quer para a sua vida. Não, eles sempre me influenciaram de forma positiva, sempre deixando os dois lados que eu pudesse escolher. Então, assim, ouvi muito isso. Realmente, isso é... Infelizmente, você ouve mais críticas destrutivas do que construtivas. Ah, sempre. Então, isso eu ouvia mais do que elogios. Olha só. Mas, de certa forma, eu agradeço a Deus pela base que ele me deu. Meus pais são maravilhosos e me davam essa base. Antes da pessoa vir falar isso para mim, eles já me falavam da possibilidade para eu já estar preparado para... Já estava blindado. Exatamente. Então... Vamos quitar um para a gente terminar esse primeiro bloco. Vamos lá. No pregador, você também começou cantando ou começou já apresentando? Eu comecei cantando e pregando. E pregando. Aí, logo após, a gente começou a apresentar também o programa. Vamos ouvir mais para a gente acabar esse bloco. Quero ser como Abraão, fiel em toda aprovação. Ir onde Deus me mandar, aumentar a minha fé, fazer como José. Sempre confiar no Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Quero ser um verdadeiro adorador. Eis-me aqui, Senhor. Quero ser um instrumento em Tuas mãos para falar do Teu amor, da esperança e do perdão. Que, através da Tua graça, nos deste a salvação. Quero ser uma luz a brilhar. E como Enoque andou, quero andar contigo, Senhor. E como pau sem hesitar, Tua palavra vou levar. Estamos de volta com Boas Novas no ar. Estamos debatendo e conversando um pouco sobre pregadores mirins, pessoas ou crianças e jovens, ainda muito novos, que descobrem um talento e uma vocação para pregar e louvar o nome do Senhor. No primeiro bloco, a gente conversou com o Kelvin, que ele já apresentou o programa Pregadores Mirins aqui da Rede Boas Novas. E agora a gente vai ver se filho de peixe, peixinho é. Porque eu estou recebendo aqui o Que Willi, que é o irmão dele. Que Willi Ramos, bem-vindo, queridão aqui, Boas Novas no ar. E também o pai, Ademir Ramos, junto com o Kenny, que é a nova geração. A gente tem quatro gerações de pregadores aqui. Senhor Ademir, muito obrigado aqui pela sua presença. Obrigado, nós que somos agradecidos pelo convite, pela oportunidade, que Deus possa abençoar a todos que estão nos ouvindo neste momento. O senhor é pregador, quem prega melhor, o senhor ou os seus filhos? Ah, eu diria para vocês que é isso. O senhor também canta, não? Também, eu tive a oportunidade de fazer uma participação, um dueto, com uma música que ele gravou, no primeiro CD. Mas dali para cá eu preferi deixar o palco para eles e eu fico só lá orando. Eu acho muito bonito a influência, ele falou, ele foi influenciado pelo pai que pregava, gostou, estava com a vivência. Pode deixar o Kenny à vontade, acho que ele quer brincar um pouquinho. Ele é pregador também, não? O Kenny, não? Ele já está cantando. Ele já canta? Já dá um glória a Deus, um aleluia aí, uma rajada de glória. Essa semana ele fez uma ação encantadora. Nós estivemos visitando uma senhorinha que sofreu um acidente, chegamos lá, ele não sabia do acidente, qual era a forma do acidente. Ele falou, papai, deixa eu orar pela vovó, aí ele orou assim, que Jesus abençoe a vovó que caiu da escada e se machucou. Vem aqui, Kenny, vem aqui com o titio, vem aqui com o titio. Você quer fazer uma oração aqui no programa? Você parece muito a minha filhinha, tem a mesma idade que ela. Faz uma oração para todo mundo, fala, Deus abençoe você aí de casa, fala. Ora. Ora. É o papai que vai orar. É o papai. É o papai que vai orar? Ele não quer orar agora, não. Olha aqui, eu tenho um vídeo do que o Willi, que ele não falou ainda, tá caladinho aqui, que é muito pregador aqui, muita gente prega. Mas você vai ver, tá no ponto, há uma participação, uma mensagem que ele falou aqui no programa Pregadores Miris da Rede Boas Novas, veja só. Quando o Eucana tava indo, ela falou assim, Eucana, pode ir? Eu não vou não. Eu vou ficar aqui e quando o bebê parar de mamar, eu vou levar ele. Eucana falou assim, sim, que seja feito como a sua promessa foi. E ele lembrou de seus filhos, que seus filhos, eles cresceram, viveram no templo do Senhor. Mas, mesmo assim, não ouviam a voz de Deus. Eles nasceram, cresceram, viveram ali. Eles poderiam ser dedicados a Deus, mas não ouviam a voz de Deus. Saudade. Qual aquela idade? Quantos anos tu tinha aí, Willi? Eu acho que eu tinha uns sete anos. Foi o que começou mais cedo, de todos, assim, a... É, ele começou antes de mim ainda. Antes do que ela vinha ainda? Foi assim, começou com seis aninhos. Seis aninhos. Tu lembra a primeira vez que tu pregou assim numa igreja, num lugar que te deu medo? Ou televisão, ou televisão, que, Willi, foi mais difícil pra você fazer? Olha, televisão, eu já tinha... Quando eu fui na televisão a primeira vez, eu já tinha pregado em algumas igrejas, então eu já tava um pouquinho mais desenrolado. Mas a primeira igreja que eu preguei, que deu mais tensão, assim, foi uma igreja que eu lembro que foi em Petrópolis, eu acho. Era uma igreja enorme. E tinha muita gente. Daí, quando eu preguei, eu fiquei meio assim. Mas depois que tava desenrolando o sermão, Deus usou e daí não teve mais esse problema nervoso. Porque televisão não tem o Glória a Deus, o Aleluia, o Responde... Ainda mais porque eu acho que os câmeras aqui são meio... não são pentecostais também, não? Então vocês não vão ouvir nada. Mas tu gostou da experiência também de televisão? Quem te influenciou mais, o teu pai ou o teu irmão? Tu queria ser igual ao teu irmão ou igual ao teu pai? Olha, os dois. Mas, tipo, na área da música, na área de tocar instrumentos, foi meu irmão. Agora, na área de pregar, os dois me ajudavam. Tipo, ah, me ajuda aqui em continuar esse sermão. O que eu faço nessa parte do sermão? O que eu falo? Eles iam lá e falam assim, ó, isso aqui é melhor. E eu sempre fui crescendo, ouvindo isso. E hoje já é bem mais fácil pra mim fazer o sermão, pregar, falar. Até cantar às vezes, mas isso é só no chuveiro. Seu Domingo, é difícil com tão jovens, porque a gente sabe que, querendo ou não mais levar a palavra de Deus aí na igreja, você está suscetível a ouvir coisa ruim. Ah, foi ruim, está forçado, é decorado, não sei o quê. Eu acho que você teve que trabalhar muito na cabeça deles, no coração deles, pra não ser atingido por essas palavras, né? Na verdade, aconteceu de uma forma um pouco natural e abençoada, porque uma vez que a gente envolveu eles muito cedo, eles começaram a receber muitos convites. Então, por exemplo, eles sabiam que o final da semana que vem eles teriam uma programação especial pra estar apresentando lá em Fortaleza, ou lá em Belém, ou lá em São Paulo. Então, eles já passavam aquela parte da semana pensando naquilo dali. Então, de uma forma meio que automática e meio que a gente também não tinha dentro de casa outros meios de formação, acabou eles ficando um pouco fáceis de evitar essas situações. Era mais na escola, na escola. Pros dois, pra todos eles. Pros dois, na escola, às vezes chegava em casa com algumas informações negativas. E o interessante que eu me surpreendia com eles eram as perguntas que eles nos faziam. Pai, isso aqui é assim que funciona? Como que pode isso daqui? Coisinhas que vinham negativas. Aí eu, de uma forma bem tranquilinha, também não dizia não, não é assim, isso aqui de outro mundo, não é assim. Eu ia amenizando as coisas e já tentava infiltrar um pouco mais da realidade do que o compromisso que eles tinham e fui. Hoje vocês continuam desempenhando, embora, claro, tá fazendo faculdade e tudo, mas vocês ainda mantêm um exercício de mensagem, de pregação em igrejas e convites e cantando e tudo que é lugar. Esse mês, por exemplo, meu pai pode até explicar melhor um pouco o projeto, mas a gente veio para o Rio com um projeto mais ou menos relacionado a isso. A gente visita pessoas, independente da denominação, independente da crença, a gente visita, a gente ora, a gente canta junto e a gente ministra o Ministério da Coportagem. Meu pai vai explicar melhor para você, mas é um projeto muito legal porque envolve estudos, envolve saúde e envolve a união dos irmãos, louvar junto, orar junto. É porque em toda igreja, como nós sabemos, nós frequentamos igreja, a gente sabe que tem alguns irmãos que às vezes têm alguma dificuldade financeira ou psicológica ou saúde, que elas não têm condições e nem vão até a igreja. Então eu chego nessa igreja, eu faço o programa, o que é o que faz o programa e a gente se dispõe a visitar esses irmãos. E a gente vai lá, canta com eles, ora com eles, tudo em família. Tudo em casa. Gente, passa rápido aqui o programa, já está chegando o final. Tu pode cantar para a gente, eu quero agradecer a presença de vocês. Eu acho que no próximo também, amanhã, vocês continuam com a gente também, que a gente vai trazer mais um pregador mirim com o familiar, com o seu pai. Mas para a gente conversar um pouco ainda sobre esse mundo de pregação, eu quero ver o que o Will também dá uma sapateada com a gente aqui. A gente vai terminar, obrigado. Obrigado pela sua audiência e a gente termina com o Kevin cantando um louvor. Sempre ouvi falar que Jesus vai voltar A Bíblia é bem clara, o fim vai chegar Olha ao teu redor, é bem fácil entender Que o amor foi extinto, não há mais o que fazer Vejo os pais matando os filhos Os filhos aos pais Matam por nada Ou por poucos reais Se Jesus viesse hoje, qual Seria o teu agir?